O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem pasta rendada, tem Tem pulseira de ouro, tem Tem saia enromada, tem Tem santalha enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Como ela requebra bem O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Mas o que é que a Baiana tem? 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 Tem torço de seda, tem 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 brinco de ouro, tem Ah Corrente de ouro, tem E pronto Tem pano da costa, tem 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 pasta rendada, tem E que mais? A pulseira de ouro tem, tem fraia encomada tem, sandália enfeitada tem, só vai no boquim quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no boquim quem tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O ursário de ouro, uma bolotadinha, quem não tem balagandão já vai no bom, quem não tem balagandão já vai no bom, quem não vai no boquim, E não vai, não vai